Nós recebemos agora aqui no grupo Verde Vale de Comunicação o doutor Ricardo Beninca, ele também vai nos ajudar a compor essa questão de Irineópolis, no caso a gente está tratando mais pontualmente sobre o que acontece, enfim, na Secretaria da Educação. A gente vem acolhendo algumas queixas, algumas denúncias, eu queria que o senhor colocasse para nós, que você colocasse para nós, qual é o seu papel nessa história toda, como é que você vem atuando, ouvindo também as pessoas, como é que está essa situação? Uma boa tarde. Boa tarde, Mariana. Uns dois anos atrás, um grupo de professores veio me procurar em relação ao tratamento que eles estavam recebendo da Secretaria da Educação. O tratamento, além de muito rigoroso, era também um tratamento de maneira desrespeitosa. Todos falaram que não teria um problema da questão de ser tratado com mais rigor o trabalho, porque é a educação e todos sabem do papel que tem de formadores, dos que vão sustentar o país, né? E então eles estavam reclamando dessa situação, do excesso do rigor e da forma desrespeitosa que eram tratados, e não só os professores, os servidores de maneira geral. E a gente sempre percebeu que a Secretaria de Educação é um dos lugares onde mais você tem atestado médico com problema psicológico. Então a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E sempre fui fazendo postagens e tal, e os professores acabaram, criei um nicho de mercado para mim, e os professores se sentem, talvez, diante das minhas críticas que eu faço a administração, se sentem confortáveis em me expor para mim ao que eles passam lá. Temos uma situação da defesa de um professor que eles colocam dúvida na conduta dele de obedecer a ordem médica. E até eu questionei numa das audiências do processo administrativo que ele está respondendo que o processo, então, deveria ser contra os médicos. Porque tem dois peritos, tem um psiquiatra, tem vários psicólogos, todos falando a mesma coisa. E a Secretaria de Educação, nesse termo, está dizendo que ele estava mentindo sobre a doença. Ou seja, na verdade, não é ele que deveria estar respondendo o processo. Deveria sim. Essa dúvida da prefeitura é com os médicos. É para com os médicos, no caso, né? Porque é estranho, porque nós vamos um médico porque ele é especialista na situação, né? Então, aí começa a situação. Nesse meu cliente, ele começou a responder o processo administrativo enquanto ele estava detestado médico.